Eu vou ripar meu coração Vou fazer reino, vou vender com quem der mais Eu vou ripar meu coração Vou fazer reino, por amor, carinho e paz Ele foi, e ainda é, um dos maiores sucessos por todo o Brasil E você, sabe por onde anda o cantor Lindomar Castilho? Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada E aí, Rony de Souza, lá de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso E você também, o cantor Alexandre Carlos, lá do estado de Pernambuco Vai, um forte abraço para vocês O que me ocorreu Acontece, pode acontecer com qualquer pessoa Como disse, a gente espera que jamais aconteça Mas é passível tanto ele quanto ela Desse erro Mas que tenham a certeza que existe Isso existe, sim Existiu, existe e existirá Porque faz parte do sentimento de ambos Isso aí é ponto pacífico Eu não estou dizendo que faça nada, não Eu estou dizendo que o ser humano é passível De ter um amor e um ciúme exacerbado De repente, ele não é capaz de segurar o ciúme dele E isso acontece Aquela pessoa é minha, acabou Ela tem que ser minha, ela vai ser minha E vamos dar um jeito dela ser minha E pronto, e vamos Aí o cara vive atrás da outra pessoa E faz isso, faz aquilo, faz besteira Faz qualquer coisa Então, se uma pessoa gosta da outra Ela naturalmente Não venha me dizer que não tem ciúme daquela pessoa Porque é mentira dela Se ela gosta da outra pessoa Ela tem ciúme, sim Daquela outra pessoa Ela não quer perder aquela outra pessoa Ela quer conservar aquela outra pessoa Junto a si Pra si, do jeito que for Seja lá como for O cara pode morrer Morrer de paixão Porque se o coração parar Quem manda, todos nós sabemos que é o cérebro A gente sabe disso A gente tem dificuldade em colocar Que o cérebro é que comandou O meu cérebro é que manda em mim E que foi ele que comandou que eu ficasse doido demais Porque a minha namorada me deu um chutão na bunda Então, a gente tem que falar É o coração É a alma A alma sofre a doidade Com a voz falha e imbuída de receios O cantor Indomar Castilho Reluta atualmente em conceder uma entrevista afirmando Eu não sou mais nada Cansei de ser cantor Para que falar sobre minha vida agora? O cantor diz que perdeu o prazer pela música E hoje, prefere o silêncio Aos 77 anos, ele gosta de ler a Bíblia E cultiva uma vida bacana no interior do estado de Goiás Gente, Indomar Castilho vive hoje numa espécie de auto-exílio Optando por viver num extremo anonimato Pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo O link do canal Nostálgico Lá, vocês vão encontrar as melhores músicas do cantor Indomar Castilho Inclusive, shows ao vivo E ative o sininho aqui embaixo Para receber a publicação de novos vídeos De que me adianta ter tanta riqueza? De que me adianta se ela não me quer? E o seu amor eu não posso cobrar Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua entrada Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém